Em tempos de pandemia, Diário de um Professor é o mais recente livro escrito pelo professor Dr. Jorge Olimpio Bento, editado pela QueroSpot e com o apoio da Associação de Profissionais de Educação Física e Desporto do Porto. Trata-se de um livro com um conjunto de reflexões profundas, redigido em forma de diário, e que acaba por atravessar o período pandémico, que veio abalar por completo a nossa forma de estar e de ver o mundo. Aqui foi dito que eu escrevo todos os dias, e às vezes vários textos. E este livro foi escrito num período marcado pela pandemia. E, de leste, eu acho que vivemos num ambiente pandémico, não apenas sob o ponto de vista deste vírus que nos atingiu, mas do ponto de vista social que vivemos há vários anos numa pandemia universal. E, portanto, são reflexões sobre este estado pandémico, que não tem apenas a ver com o vírus Covid, mas tem a ver com o vírus que mina, essencialmente, a matriz da humanidade. A pandemia teve o condão, ou se quiser dizer, constitui a oportunidade de pôr à amostra coisas que já estavam, que já vinham de trás, que não têm a ver propriamente com a pandemia, mas que revelaram um bocadinho a degeneração para que este mundo está sendo conduzido, não apenas um mundo natural, mas também um mundo social. O mundo das relações humanas, das relações entre os povos. Portanto, tudo é que os predadores da natureza são também predadores da sociedade. Este livro, apresentado e lançado esta quarta-feira, dia 14 de dezembro, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, é um conjunto de reflexões de natureza bastante diversas e sobre os mais variadíssimos temas, que constituem também uma autêntica lição de vida e um momento único de aprendizagem. E eu agradeço muito.